Partidos da Selva Bom dia. Bom dia, filha. Cadê sua irmã? Saiu mais cedo. Foi pro colégio com o Bernardo, que ia fazer sei lá o quê. Que bom que sua irmã tá se dando bem com o Bernardo. Filha, bem que você podia fazer uma forcinha pra se dar bem com o rapaz, não é? Aquele garoto é um idiota. Mas é filha do meu patrão. Não custa ser educada. Ah, educada, tudo bem. Mas se ele me provocar, ele vai levar o troco, viu? Aí, quando meu balão pousar no meio do pátio do colégio, a gente vai virar ídolo da galéia. Já somos ídolos da galéia. Só que a gente vai ser ainda mais. Ih, olha lá. Não é a Rita que estuda com a gente? É ela mesmo. Ih, parece que tá rolando uma arca da pau lá, hein? Bom, vambora, vai. Eu só queria poder ser quem eu sou de verdade. Mas parece que as pessoas têm prazer em me deixar mal. Eu tô cansada de gente assim. E aí, Rita? Pegando alguma coisa? Nada. Só o banana do meu pai, que sempre fica do lado da mulher dele quando ela vem me encher o saco. É. Mas enfim... Você está indo pro colégio? Estamos sim, só que... a gente não tá indo de carro, não. Não? Onde que é? Pô, esse instrutor é um mala, velho. Vira um desgruda do balão. Daqui a pouco vai se destrair o grão. Relaxa. Rolando! Olha aí, ó. Previsão da meteorologia, ó. Tempo vai virar, hein? E aí, galera? Parece que o passeio de vocês me show, hein? Como assim? O dia tá lindo. É, mas o boletim diz que o tempo pode virar a qualquer momento. Tá vendo aquelas nuvens lá, ó? Daqui a pouco vem tempo ruim aí. Vai demorar ainda, Holandinho, ó. A gente faz o voo rapidinho. Não, não, não. Com esse boletim aqui não dá. Assim, balão nenhum decola no balão, tá? Pode esquecer. Depois a gente comeu. Vambora. Vai, vem, vem. Rápido, rápido. Vai. Peraí, peraí! Peraí, tô maluco! O que é isso? Pera de perto aí, Fernanda. Para com isso, cara! Você tá maluco! Caraca! Que visual, caraca! Se liga, garota. A gente tá falando do visual. Eu sei, eu também tô falando disso. Aí, Bernardo, te avisou pra galera que a gente tá chegando? É, claro. Não, não, não. Inclusive, o aviso tá rolando agora na Rádio Mural. Bye-bye. Galera, 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 junta aqui, junta aqui, junta aqui. É o seguinte, Bernardo Oliveira pediu que todo mundo ficar no pátio até ele chegar, hein? E, pelo jeito, vai ter surpresa boa, galera! Ai, meu Deus, Bernardo Oliveira. Será que eu ligo pros bombeiros? Oh, meu Deus do céu. O que será que esse maluco vai aprontar dessa vez? Bernardo, ainda falta muito pra gente chegar? Há uns dez minutinhos a gente tá lá já. Cara, e aquelas nuvens pretas ali, hein? É, o tempo vai virar mesmo, Bernardo. Ih, não tem perigo, não, Bernardo? Não, não. Com sorte, a gente chega nessa escola. Cara, o tempo virou. Oi, tá levando o explode errado, cara. Eu vim pra pegar outra corrente de ar. Galera, tá vindo turbulência! V Tá? Vem pra pegar outra corrente? Venho, vim pra pegar outra corrente de ar. Obrigado.